www.meucarronovo.com.br 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 Na verdade, vamos embora, vamos embora, vamos embora então, isso, completo, banco de couro, o carro tem tudo, ar-condicionado, vidro, trava, alarme, direção, desembaçador, retrovisor elétrico, o carro é completo de tudo esse carro, a máquina, banco de couro, roda e liga leve, a máquina, e a gente está fazendo também promoção aí, mais um carro que se enquadra na nossa promoção aí do mês de janeiro das férias, R$ 32.900,00 R$ 32.900,00 Ei, lasquilo, aqui nós temos o outro Cossinha, esse é um hatch, né, esse é o Cossinha Windy, é um carro que está, nossa, muito novo, uma raridade, é um carro fino, roda e liga leve, desembaçador, limpador, trava e alarme, então é um carro que vale a pena conferir, um excelente estado de conservação, você pode conferir e vocês vão ver que a gente não está falando apenas para falar, é um carro muito novo mesmo, a gente está pedindo esse carro aqui na promoção, R$ 10.900,00 R$ 10.900,00, deixa eu mostrar aqui o Corolla, vai lá no Corolla para mim, por favor, vai no Corolla Isso, o Corolla, agora muito novo esse carro, nossa, é um carro que se fez comentários, R$ 2008,00, R$ 2009,00, XEI, é um carro automático também esse carro, ele é completo, esse carro tem tudo, esse carro só não tem banco de couro, mas é uma máquina, é um carrão mesmo esse carro, e a gente está pedindo nele aí R$ 63.000,00 R$ 63.000,00, R$ 63.000,00 Para poder fechar o negócio mesmo É para fechar o negócio mesmo, para fechar o negócio mesmo, é uma carreta né Uma máquina O que você tem que fazer, eu tenho que explicar para o pessoal aqui, para eles poderem entender né Claro, claro Você tem que pegar o telefone aí, colocar o dedinho nas teclas e dizer assim ó, zero, operadora, que você vai escolher com quem é que você vai gastar o dinheiro Depois, 33, que é o DDD daqui 3, 5, 2, 2 3, 5, 2, 2, até mostrar a tecla, 3 fica no cantinho, 5 no meio, 2, 2 no meio Isso, 27, 33 27, 33, o número está fácil Está fácil, 35, 2, 2, 27, 33 É o número que vai te dar felicidade, você vai andar no carango, agora tem também o celular que fala com você 88040141 O único triste disso tudo é que você vai falar com ele, mas o bom é que você vai comprar um carro né Isso aí é excelente, mas não tem problema, a tristeza, depois da tristeza vem a alegria Bom, então você tem um compromisso comigo no domingo ao vivo, não é isso? Isso, com certeza Domingo nós vamos estar mostrando as melhores ofertas lá, tá certo? Nós vamos vender brincando, nos divertindo Obrigado você por enquanto Valeu Um ótimo fim de semana, tá bom? Um abraço Vamos lá, me empresta o microfone aqui, deixa eu entrar lá agora, deixa eu entrar lá, deixa eu entrar aqui agora Deixa eu entrar, deixa eu entrar Afasta aí câmeras, deixa eu entrar aqui dentro Deixa eu entrar aqui dentro, deixa eu pegar o outro Aqui é o lugar que faz negócio Dá licença, dá licença, tô entrando aqui com as câmeras, posso entrar? Você tá bom, leva Olha aqui, aqui que é o batedor Ali dentro, aqui amassei Amassei, leva lá Mas saíram por quê? Pode sentar aí Olha como tá cheio de gente aqui fazendo, a BV financeira Olha pra lá, dá um sorriso pro pessoal lá Pessoal de lá, de Valadares Valadares, um abraço, viu? Na cola E aí, como é que tá o negócio aí, beleza? Tá de bagazinho, tá começando a melhorar Estamos esperando você ao vivo lá na televisão, você sabe isso, né? Um dia não vamos lá dar uma paz Vão, né? Com certeza Eu sei que você ficou de mandar abraço aí pra todo mundo, pro Jansen, pro Léo BV Um abraço pra galera de Valadares, pro Jansen, pro Fabinho, pro Léo, da BV Pra Pugirum, pra galera toda lá Ah, Pugirum também Pugirum, a gente boa, meu brother Obrigado você, Léo Sucesso de bom, bons negócios pra vocês aí Sucesso pra você Aqui é onde funciona o sistema nervoso da Via Car Veículos Vamos embora, né? Vamos embora Já falamos com o homem, agora vamos voltar de novo pro set de gravação É assim que a gente faz, tá vendo? A gente anda pra um lado e pro outro Obrigado Obrigado você Bom fim de semana Pra todos nós A gente se fala então, Nudor Isso, com certeza, valeu Vamos lá, TV Car, um compromisso com você em 2010 Porque negócio pra gente é coisa séria Próximas ofertas www.meucarronovo.com.br São mais de 27 mil veículos cadastrados Mais de 11 mil lojas parceiras E você localiza o carro que você quer através do código diário Exatamente, www.meucarronovo.com.br Mais uma da BV Financeira De volta com vocês Novamente em Teoflatone Mais uma vez Chega mais, Miguel Chega mais, Miguel Chegamos Vamos ver a oferta que nós temos pra hoje Na linha zero quilômetro, pode ser? Sim, nós temos três ofertas bem interessantes E o primeiro tá lá atrás Vamos começar do Astra Um carro pra estrela com nós Exatamente Um carro motor 2.0 Essa motorização 2010 Um espetáculo São 140 cavalos de potência Rapaz O carro já traz ar-condicionado digital Que é um avanço, né? Ele era analógico Hoje ele é um ar-condicionado digital É um carro que já vem com farol de neblina de série Com motor de 140 cavalos Como eu já anunciei A um preço, acredite 43,500 43,500? Deu vontade de comprar quantos cavalos de potência? 140 cavalos de potência É um motor 2.0 E vai ter uma época na direção aqui, ó Ai, beleza Pra quanto mesmo? 43,500 Imperdível O preço tá bom, meu É um massa, rapaz 140 cavalos de potência Uma carreta Isso é carro pra levar a gente pro casamento Lembrando que é um veículo modelo 2010, né? Zero quilômetro, né? Zero quilômetro E tem financiamento 100% dele também, né? Fazemos 100%, fazemos com entrada, sem entrada Isso aí é carro de levar a gente pra casamento Eu falei aqui agora há pouco, você não ouviu não É um carro lindo, né? Todo mundo quer ir montar num carro desse pro casamento Todo mundo quer Todo mundo tá achando que vai ser pena A decada Ó, vamos lá, vamos falar de outro carro Que a gente fica falando bobagem aqui Vamos lá, o próximo carro que eu tenho outro afeto agora É picape montana Veículo espetacular Pro trabalho, pro dia a dia Também pro final de semana Pro lazer Está sendo oferecido a partir de R$ 27,990 R$ 27,990 E o produtor rural ainda tem uma canchinha a mais aí, né? Produtor rural chegando aqui na loja Com seu cartão de produtor Com ITR Ou algum documento que prova o vínculo dele A propriedade Ele tem um desconto especial, né? Pode estar nos procurando Que nós vamos estar fazendo o melhor Esse negócio é bom, meu Tem algum desconto pra jornalista aí? Tem não? Não dá um jeito Vamos procurar na tabela, né? Jornalista não é geral Jornalista é zero É como, Cuxo? É que nada, o preço está barato Qualquer um pode comprar Até eu que sou jornalista Não tem problema Está aí montando então a partir de quanto? A partir de R$ 27,990 Sai de veículo zero quilômetro R$ 27,990 Você sai montado nessa picape Olha o lasqueira Vamos por ti Vamos lá agora Vamos falar de picape, né? A gente vai falar de picape Quando fala de picape A gente tem um conceito muito grande Que no Brasil Uma das picapes que vieram primeiro, né? E que sempre manteve a tradição Sempre foi a Chevrolet, né? Agora você vê só Olha que máquina que a Chevrolet tem Que é a nova S10 Essa é a de Vérege ou a de Vantage Como queiram? Está aí Depende do inglês Como é pronunciado Depende do inglês Para nós e para vocês Exatamente Mas nós temos então a S10 Está aqui um veículo Monstruoso no bom termo da palavra Em termos de venda Em termos de aceitação Em termos de economia De força De força 147 cavalos Rapaz 147 cavalos de potência Difícil é passar Esses cavalos tudo, né? Mas vamos lá Só chover, né? Só se chover, né? Tem que brotar muita braquiária Olha só que maravilha Mas Essa é motor flex ou é diesel? É motor flex power, né? Funciona tanto a gasolina quanto a álcool É uma atração 4x2 Ela vem de sede equipada, né? Vem toda equipada Completinho, completinho o carro, né? Com ar condicionado Direção hidráulica Já vem com a capota marítima É um carro espetacular, né? E mais espetacular ainda é o preço Você quer ver só? Vai lá, fala o preço A partir de R$ 59,990 R$ 59,990 100% de financiamento E produtor rural ainda paga menos Não é assim? Produtor rural chegando na loja Aquela velha história, né? Vamos sentar, vamos negociar Vamos ver o que pode ser feito Sempre tem espaço pra choromela Aí você faz o seguinte, meu Pega seu tanque de guerra aí Tira da garagem Traz pra cá que nós aceitamos a troca aqui Nós avaliamos o bicho bem, né? Avaliamos o veículo, né? De uma forma bastante justa Tanto pra aquele que tá adquirindo Veículo novo, quanto pra gente Né? Que vamos colocar usado pra revenda Vamos revendê-lo, revisado Com todas as garantias Então, vem pra cá Que nós estamos aqui esperando E pense bem no quanto Que sua mulher vai ficar feliz com você Porque sua mulher não tá aguentando Mas andar naquele trem Deus me cair nos pedaços, rapaz Vem cá e toca num carro Você vai fazer a alegria dela E sua Você vai ver, meu Até apareceu outro filho por aí Mas faz o seguinte Liga pra cá e fala com o Miguel No 0, operadora 33 3522-3690 Ok, tem o celular também Que fala comigo E tem o celular Fala diretamente comigo No 3388-25 2643 É isso aí, Miguel Muito obrigado você Domingo você tem um compromisso Comigo ao vivo Nós vamos falar de ofertas Que vão surgir pra domingo Não é isso? Estaremos falando de coisas boas De novidades, né? De preços interessantes De taxas Ofertas de última hora no domingo Com certeza Estaremos falando ao vivo Bom fim de semana, amigo Obrigado você Bom fim de semana pra você Vamos lá, gente Continua aqui em Telflatone TV Car Um compromisso com você em 2010 Porque negócio pra gente É coisa muito séria Próximas ofertas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau